Qual é o país que tem a maior expectativa de vida no mundo? E qual é o país que tem a menor expectativa de vida no mundo inteiro? Tem ideia? Bora então conhecer. Vamos começar falando do país que tem a menor expectativa de vida do mundo. Inclusive é considerado a média mais baixa que existe. Nós estamos falando de Serra Leoa, um país do continente africano, que faz fronteira com a Guiné e com a Libéria. Lá em Serra Leoa, a expectativa média de uma pessoa é de 46 anos. 46 anos, a expectativa de vida em Serra Leoa é muito baixo. E quais são então os países com a maior expectativa de vida que existe no mundo? Você provavelmente pensou aí no Japão, até era alguns anos atrás. Porém perdeu o seu lugar aí, perdeu o seu pódio para a Austrália e também para a Suíça, ficando em terceiro lugar então do país com a maior expectativa de vida do planeta. Agora no quesito população idosa, o maior país que tem população idosa do mundo é o Japão. Tendo aí mais de 35 milhões de idosos. É muito idoso. Idosos considerando a partir de 65 anos. O nosso Brasil, nessa lista de países com maior expectativa de vida do mundo, ele está localizado no 79º lugar. Olha, ainda tem 78 países com expectativa de vida melhor que nós. No Brasil, a média calculada de expectativa de vida é de 76,8 anos. Não dá 77. É claro que nessa pesquisa feita pelo IBGE, a expectativa de vida feminina ainda é muito maior do que comparado à vida masculina. As mulheres têm uma expectativa de vida maior do que os homens. A verdade é que no mundo inteiro, a mulher tem mais expectativa de vida comparado ao homem. Vai saber por quê, né? A gente tem mais expectativa de vida maior que o Brasil. A gente tem mais expectativa de vida maior que o Brasil.